E a polícia prendeu hoje um grupo suspeito de envolvimento na tentativa de golpe no auxílio emergencial. André Santos é quem traz as informações pra gente. A polícia chegou até o bando após uma gerente da agência da Caixa desconfiar de um dos homens que estavam buscando cadastrar o e-mail para ter acesso ao aplicativo Caixa Tem. A partir daí, a polícia identificou pelo menos 30 saques que foram feitos desde ontem pelo bando. Seis pessoas estão presas, mas a polícia acredita ainda que mais pessoas possam estar envolvidas com a fraude. Então eles usam documento de gente que existe, falsificam e colocam a foto do cidadão, do criminoso, do integrante da quadrilha. Eles vão até lá, atualizam o e-mail junto à Caixa, recebem os dados via e-mail e a partir de então passam a receber. E a polícia ainda procura pelos homens que invadem.